Presente da Chile e do Robertão, olha gente riquíssima, de ouro colegas, vou empenhar, tô brincando meus amores, jamais, obrigado pelo carinho de sempre, amo vocês, meus amigos, meus pais, tenho o maior amor do mundo pela vida de vocês, muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado, meu amor, obrigada pelo seu CD, vou colocar no meu carro já com certeza, novo trabalho dela, gente, que tá lindo, e ela me deu esse livro aqui, ó, Confiando em Deus, dia a dia, vou ler, a estrada, maravilhoso, obrigada. Obrigado. 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 Desse presente do Léo Que ele disse que eu só podia abrir em casa Vamos ver o que é que tem dentro dessa caixa Meu carinho Meu projeto emagrece misera Me ajuda Gabi Mas Léo Olha bem que você disse que eu só podia abrir em casa Nós vamos brocar né meu filho Olha colega Tem um botãozinho já fica mais fácil Chegou um presentinho aqui né Colegas Eu já abri Vou mostrar pra vocês Story glass Mandou pra gente aqui Obrigado Deixa eu mandar um beijo aqui pra Gilete Vênus Que mandou esse kit maravilhoso pra mim Com roupão Com tudo Colegas Eu amei Amei de verdade Obrigado Gilete pelo carinho Obrigado Obrigado mesmo pelo carinho Será muito bem aproveitado Viu colegas Arrasaram Obrigado pelo kit Mara Obrigado pelo roupão Tá bem Show de bola Obrigado por gente Mãe de verdade Amei de verdade A CIDADE NO BRASIL